Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa disciplina de Teorias e Administração. Eu sou o professor Rafael e hoje eu vou estar acompanhando vocês aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver um pouco sobre essa disciplina, como nós vamos trabalhar, os principais conceitos, quais são os métodos que nós iremos abordar. Então, só para deixar vocês um pouquinho mais motivados e também tranquilos para saberem que não é uma disciplina tão difícil, não é uma disciplina tão pesada, mas que a gente vai poder trabalhar bastante coisa que vai ajudar vocês aí ao longo da disciplina também e na formação, obviamente, acadêmica e profissional de vocês, ok? Então, meu nome é Rafael, estou aqui para passar um pouquinho como vai suceder, então, aí o nosso processo de ensino-aprendizagem, certo? A Teorias e Disciplina de Administração, um no caso, ela vai trazer alguns conceitos básicos que a gente pode trabalhar e que vocês vão perceber que vocês conhecem bastante coisa já porque ou já ouviram falar ou então porque talvez a gente possa ter uma melhor facilidade de compreender essas situações, certo? O que a gente vai poder ver de uma maneira geral? Primeira coisa, o fato administrativo. Como surgiu a administração? Como foi o processo de criação da administração? Depois disso, a gente vai ver um pouquinho, puxando para a parte de gestão pública, bacharelado, que é o que vocês estão aí atentos e dentro disso inseridos nesse tipo de processo, também é importante vocês perceberem a diferenciação e os estilos, o que é uma organização privada, o que é uma organização pública, como elas se diferenciam, quais os modelos de gestão de cada uma, ok? Depois disso, a gente vai começar a ver mesmo a parte das teorias, do pensamento administrativo, como começou com a teoria clássica, o que veio depois, as teorias burocráticas, a teoria de comportamento humano, como que começou a abordagem nossa para poder trabalhar a satisfação humana, comportamento, desenvolvimento humano e pessoal. Tudo isso aí a gente consegue perceber, diante das teorias que a gente vai perceber aí também, quais são os autores que estão inseridos nessas teorias aí, ok? Feito isso, a gente consegue analisar também algumas outras características, que são as funções administrativas, ou as funções que fazem parte do nosso ciclo administrativo. E vocês vão ver no nosso e-book, que eu preparei para vocês, nos materiais complementares, que é muito importante vocês verem também os vídeos, as reportagens, enfim, do modo geral. Percebam que existem quatro pilares básicos que nós vamos trabalhar da administração. Planejamento, organização, direção e controle. Esses quatro pilares fazem para nós aí um ciclo que ele não termina, né? Um ciclo ele sempre vai ter a continuidade. Por isso que os autores trazem, e nós vamos trabalhar bastante aqui, que vai ser em forma de ciclo. Então, ele sempre começa com planejamento e vai terminar começando de novo com planejamento. Então, a gente vai ver isso de uma maneira bem interessante, com alguns vídeos que vão ajudar, com algum reforço do material, que também vai servir bastante, tá? Então, acho que é bem conveniente isso. É importante que vocês saibam que a leitura, a participação dos materiais também, não separei materiais tão pesados para vocês, mas eu separei alguns materiais que possam ajudar a entender um pouquinho melhor como vai funcionar aí. Realizem o fórum, realizem as atividades que eu coloquei para vocês aí, colaborativa, né? Participem ali dos autoestudos. Nós vamos ter uma roda de conversa aí para tentar passar alguns conteúdos novos, alguns entendimentos sobre o que nós falamos no e-book, durante as aulas aí. Então, acho que tudo vai ser muito proveitoso. Aproveitem também para tirar as dúvidas de vocês. A gente sempre se dispõe para tentar falar com vocês, e tentar conversar o máximo possível aí. E dúvidas também, entrem em contato com os tutores. Acho que é bem pertinente eles trazerem as dúvidas. Ficou com vergonha ou não quer falar com o professor? Manda mensagem para os tutores, aí a gente vai ter nesse link também aí. Saímos que a gente está sempre muito aberto para vocês, né? A gente está recebendo tudo o que precisar de dificuldade, do que vocês acharem interessante. Trouxe uma ideia para a gente discutir na nossa roda de conversa. Também será muito bem-vindo. Eu sei que tem muita gente aqui que tem conhecimento, né? Das coisas da administração lá, do primórdio da administração. Então, já tem experiência. Então, tudo isso tragam para nós, para que seja muito bem produtivo. Ok, gente? Agradeço a atenção de vocês. Nos vemos nas aulas e até mais! Tchau, gente! Tchau! Legenda Adriana Zanotto